Aqui é o canastrão da Paraíba, dizendo aqui que eu estou triste com a morte do melhor apresentador da TV brasileira, nosso querido Gugu. Ele era praticamente o filho do Silvio Santos e tinha de tudo pra voltar a fazer programa de auditório, mas estes bispos chatos demais não deixarão. Quando eu tava na faculdade de biologia, assistia a banheira dele com as moças mostrando sua beleza, pegando sabonetes ao banho e vencendo a belíssima prova. Pra você ver como isso aconteceu eu vou te falar, ele estava consertando o ar-condicionado, de repente ele caiu de cabeça. Uma morte bizarra. Infelizmente, vamos ter que se despedir do melhor apresentador da TV brasileira. Descanse em paz, nosso querido Gugu.